Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração andam abatidos Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração afetado E a saudade de você Quer me matar Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Quer me matar Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andam abatidos Estou sentindo a tua ausência Estou sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estou sentindo a tua ausência E a saudade de você Estou sentindo a tua ausência Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade, que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado, com o coração apertado E a saudade de você quer me matar E a saudade de você quer me matar